Boa tarde, senhor presidente do Brasil. Boa tarde, infectologista do Brasil e do mundo. Boa tarde, Organização Mundial da Saúde. Boa tarde, Brasil, dia norte a sul. Boa tarde, planeta globalizado. Agora vocês entenderam, deixa eu buscar mais um pouco de luz, que esse planeta é globalizado, não é só de grobo, não. É tudo que passa lá, vem para cá. Ai, Stop You, Link, nós, veganos, a tribo vegana, estamos falando há mais de 10 anos, igual uns babacas, uns retardados na internet, porque nós trabalhamos para o planeta, para os animais, para o lençol freático, para preservar a água, que é vital. E trabalhamos em defesa da natureza, do ecossistema. E meus animais vão começar a latir e vai estragar meu vídeo todo. E eu não posso fazer nada, podia ficar quieto. Mag, Bolt, Granada e Tripé. É, soltaram mais um abençoado de um cachorrinho aqui. Eu estou querendo resgatar, mas todo mundo no condomínio já me proibiu. Sabe por quê? Já tem cinco, eu resgatei nove. E sabe o que acontece? O animalzinho quando passa aqui, que é um docinho de lindo, preto e branco, a coisa mais linda do mundo. Eu não posso resgatar, porque cachorro lá de gato minha e o santuário vegano anjo de patas ainda não está pronto. Então, o que acontece? Eu viro o bicho, porque vegan, ativista e jornalista tem responsabilidade social, é defensora do meio ambiente, é defensora da cremação, independente se é pandemia de covid, se é de câncer, de que que for. O corpo morreu por trefa. A terra não é lixeira, de nada. E essa merda está apagando, porque eu comprei esse quadro de um, que fez tudo engatilhado. E na hora que eu vou fazer meu vídeo, abençoado da lâmpada, vai embora. Aí eu fico no escuro, sabe por quê? Porque ele não deixou luz em lugar nenhum. Esse aqui também não está funcionando, não. Essas porras aqui são tudo das Américas, sabe? Não está funcionando, não. Não posso chamar a medicina aqui e ficar de quê? Porque tem covid. Quatro meses que o covid. Você não sabia, não? Sabia, não? Você não está isoladinho no mundo, não? Você não está isoladinho aí na tua tribo, não? Carnistas, tudo que acontece lá, vem pra cá. E por que eu estou de preto? Eu estou de luto, sim. Tanto pelas mortes dos humanos, como pelas mortes, 35 mil mortes, lá no Mercado Mundo da China, porque todo ano tem essa carnificina lá. E político do Brasil e do mundo faz porra nenhuma, sabe por quê? Não é com eles, não é no bolsinho deles. O bolsinho deles já está totalmente recheado. E eles vão morrer de covid ou não? Eles não querem saber quem vai morrer de covid ou não. A única coisa que eles querem saber é de ganhar dinheiro e fazer patrimônio. Pra quê? Pra covid comer? Porque agora ninguém pode andar de avião. Ninguém pode ir pra restaurante. Já teve dois lockdowns em Angra, fora o isolamento social. Foi março, foi abril, foi maio, foi junho. Ninguém aprendeu nada. Então eu estou de luto, sim. Primeiro que eu sou cidadã, é só se ambiental. E eu sou profissional. Federação Internacional de Jornalistas, Federação Nacional de Jornalistas, Associação Brasileira de Imprensa e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Já moro em estudo. Hablo muito bem em espanhol. Me parei de falar em espanhol porque não me compreendiam os vídeos em Brasil. Portanto, eu tenho que falar em português. Mas, senhor mandatário, presidente, te envio um recadito que tem entre aqui e aqui. Porque não se faz chacota com mulher. Porque mulher é símbolo da vida. Mulher é divina. Mulher sustenta a vida no ventre, no útero. Útero que eu deixei na Venezuela. De tanta raiva dos políticos, de tanta raiva das merdas que os políticos fazem no Brasil e no mundo, inclusive na Venezuela. Venezuela, eu tive que tirar meu útero lá porque eu tive que fazer esterectomia, sabe? Mas eu sei o que eu passei, tanto lá quanto aqui. Então, senhor presidente, não me venha fazer chacota com mulher jornalista porque o senhor tem que respeitar o símbolo da vida. O símbolo da vida é mulher. Se o senhor foi, se o senhor está aí, aonde o senhor está? E se o senhor viveu toda essa trajetória, até essa idade, comendo leite moça e comendo pão na chapa, é porque uma mulher pariu o senhor. Senão o senhor não conseguia existir porque o senhor vai beber de provita. Então, como todo mundo macho no Brasil e no mundo não acredita, eu quero mostrar para o senhor. Está escrito em inglês, sabe? Mas olha bem, deixa eu pegar aqui minha lanterna, que eu ando com lanterna, sabe? Para clarear as ideias das pessoas. Está escrito press, está vendo? Está escrito press. Deixa eu dar uma pancada aqui, para essa luz acende. Não, não acende não, porque é coisa de quem? Birito, está vendo? Está escrito press. Aqui, sabe o que está escrito? Já está tudo assim, porque é Covid, eu não consigo renovar minha carteira. E ela está toda carcumida. Internet no press card. E aqui embaixo, o que está escrito? Internet Federation of Journalists. E aqui dentro, sabe o que tem? Carteirinha, FENAG, sou eu sim. Aqui, tem outra aqui, sabe? Da Federação Internacional, Internet no press card. E sabe o que tem mais, senhor presidente? Só aprendendo a fazer chacota com mulher, muito menos em tempo de Covid, nem sem Covid, pandemia, sem pandemia. O senhor tem que respeitar a mulher, sabe por quê? Macho que é macho, não é porque tem duas bolas e uma tromba de elefante. Não, macho respeita a mulher. E aqui, a jornalista da Associação Brasileira de Prensa. Ó, sou eu, tá? Tudo sem renovar, sabe por quê? Covid não deixa eu ir no Rio de Janeiro, Covid não deixa eu ir aonde mais, meu Deus, lugar nenhum do planeta. Eu quero ir pra Colômbia, não posso trabalhar lá. Eu quero ir pro Equador, não posso trabalhar lá. Eu quero ir, porque essa porra dessa carteira aqui é internacional, eu posso ir aonde eu quiser, tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero ir em Brasília, porque a minha até 2020 blau, 23, 25, não sei. Mas também não posso rir, porque tem Covid em Brasília. Sabe por que tem Covid em Brasília, seu presidente? Porque o senhor encheu um avião de Covid, foi lá nos Estados Unidos com um avião oficial e carregou Covid. Ainda mentiroso, o senhor falou que não pegou Covid. Por que o senhor é tão especial nessa vida que todo mundo que tava na comitiva pegou essa comissão de frente de vocês? comitiva oficial do presidente, senhor Manatário. O senhor fez chacota com uma mulher jornalista. Não foi comigo, não. Olha lá, acendeu de novo. É coisa de bebum, tá vendo? Ela acende a hora que quer e apaga a hora que quer. Quando eu comprei, o sujeito que me vendeu, falou que tava tudo perfeito. Pra mim, não, que eu nem ia comprar, porque eu não gostei muito daqui, mas agora que eu comprei, não é descartável. Agora eu gosto. Agora eu não vendo, não troco, não dou. Faz porra nenhuma. Então, senhor presidente, o senhor fez chacota falando que uma jornalista queria dar o furo. Queria dar o furo pro senhor. Isso não se faz. O senhor tem o furo da senhora sua digníssima dama e tem o furo da senhora ex-digníssima dama. Porque o senhor teve duas mulheres. Eu não sei se tem mais, porque eu também não quero saber. Agora, o senhor não pode ficar fazendo isso ao vivo e a cor, porque o senhor é mandatário. Não, porque quem manda tem que dar exemplo, porra. E eu sou mulher. Mexeu com uma, mexeu com todas. Muita coisa que eu passei, nenhuma jornalista levantou bandeira pra mim. Mas eu levanto bandeira pros animais, defendo os animais, defendo as mulheres, defendo a natureza, defendo o ecossistema, defendo o lençol freato, defendo a água potável, defendo o mar, defendo os oceanos. anos e, ó, isso aqui é esmalte vegano. Isso aqui é uma patinha que é pra ter respeito por ela. Tá bom, senhor presidente? E aqui tá escrito WEG. Sabe por quê, senhor presidente? Meu nome é WEG, ativista jornalista, na internet. Meu nome é vegana revoltada, na internet era o nome do canal. Agora é WEG Solution. Por quê o COVID chegou aqui? Que o senhor ajudou a ampliar essa merda desse COVID, desse maldito, desse vírus chinês? Porque, ó, ninguém faz nada, stop yule. Mais vírus virão. E vocês vão ficar enjaulados pro resto da vida. Agora eu, vegana, a WEG, ativista jornalista, tenho culpa de nada. A minha tribo vegana não tem, não, porque a gente tá há mais de 10 anos trabalhando e falando noite e dia. Olha a China, cuidado com os super vírus. China tá governando o planeta. Enjaulou todo mundo. Agora, carnistas merecem ficar enjaulados. Políticos que roubam e que não respeitam a mulher merecem ficar enjaulados. O senhor não fica, não. Ainda dá péssimo exemplo. Morreu muito cidadão porque o senhor falou que não podia usar máscara. Não podia o quê, senhor presidente? O senhor tomou remédio escondido. O senhor vê cheio de COVID e foi lá cumprimentar cidadão trabalhador. O senhor tem respeito pelo cidadão. O senhor tem respeito pela mulher. O senhor tem respeito pelo Brasil. O senhor não tem respeito por nada. O senhor acha que o senhor é mandatário, que o senhor chegou aí. Agora, o senhor chegou aí porque foi o carente que colocou o senhor aí. Porque só existia merda competindo com o senhor. Então, o senhor presta atenção. O senhor vai se encontrar comigo de novo. Porque este mundo é pequeno. nós já nos encontramos em 2018, tá? Então, vamos ver. E no dia que o senhor falar nos meus olhos para esse ouvido que a terra não vai comer porque eu vou ser cremada e todo político deveria fazer o decreto, lei, obrigando, em tempo de pandemia e fora de pandemia, cremassa. porque a terra não é lixeira de corpo, de covid, de pandemia nenhuma. A terra não é lixeira sabe de quê? A terra não é lixeira de corpo cheio de câncer. Câncer por comer o animal lá da JBS, da Friboi, contaminado com antibiótico, contaminado com hormônio. Aí dá câncer, sim. E todo carnista vai morrer de câncer. E eu sinto muito. Mas os veganos não têm culpa da metade do que nós estamos passando. Eu não posso ver a minha neta, a minha primeira neta que nasceu aí onde o senhor está mandatário. Tá aí em Brasília fugindo do covid. Eu além de comprar as minhas máscaras com o meu dinheirinho sofrido e defender o planeta, defender o que todo mundo deveria defender. Porque eu não moro sozinha nesta porra desse planeta, eu ainda tenho que defender jornalista porque o senhor deixa rolar com a maior cara de cínico que o senhor tem, que não agradece nem a Deus porque teve a segunda chance depois daquela facada. E essa WEG aqui mandou através do delegado que o senhor não conseguiu impulsar no poder. O delegado é gente boa pra caramba, gostei dele. Em 2018 nós estávamos ali no mesmo ambiente e tudo. Sabe por quê? Aquele lugar lá que você foi passar o Natal, sabe? Aquilo ali me pertence por direito de esposa de um militar oficial que 40 anos lutou pela pátria, não sentou a bundinha no avião pra buscar covid nos Estados Unidos, não. E eu pari um dos meus filhos sozinha de parto normal, caguei um tijolão e fiquei 15 dias sem marido, sem visita, sem nada. Fui sozinha de táxi ter meu filho, parei meu filho no hospital porque meu marido estava se vivendo na pátria. Então o senhor não vem me falar que mulher quer dar o furo porque eu vou mostrar o senhor o furo que a mulher quer dar. O senhor use o furo da senhora sua primeira dama. O senhor use o furo da senhora ex-primeira dama da mulher dos seus filhos que o senhor deve ter usado muito porque vai gostar que parece coelho, vai gostar de fazer filho assim naquilo dos infernos e para de ficar defendendo o filhinho. Aí me imagina que meu filhinho porque se ele fez alguma coisa ele vai pagar sim. Agora a jornalista o senhor vim falar que ela quer dar o furo eu vou mostrar o furo pro senhor porque essa jornalista aqui ó não tem medo nem de mandatado nem de macho nenhum que macho que macho não é só ter duas bolas e uma tromba de elefante no meio da perna não tá? Macho que macho respeita a mulher que mulher é símbolo da vida. mulher pare mulher gera mulher pare alimenta sustenta e é a mulher que sustenta essa nação esse país não é vocês políticos que ficam só engordando o bolso engordando a família não vocês tem que respeitar a mulher não importa se é mandatário não importa se é político deputado se é político senador não importa enquanto eu viver e eu sou igual Brasília quanto mais velha mais linda porque eu sou vegan ativista jornalista sou jornalista sim por formação e sou também ativista por devoção agora ativismo todo mundo deveria ser sabe por quê? senhor mandatário do poder em Brasília me mordendo aqui porque eu estou no meio do mato quatro meses socada no meio do mato fugindo do covid sabe por quê? sou vegana não posso morrer dessa merda não sabe por quê? eu não mato animal eu defendo animal eu não como cadáver como que eu vou morrer de uma porra dessa? não posso e não tenho tempo de morrer porque eu resgato animais na rodovia o que muito macho não faz eu faço e muitas vezes não filmo porque ou eu resgato porque vem carro vem ônibus vem moto vem o diabo a quatro ou eu filmo e como eu não preciso dessa glória porque eu já sou a própria glória em poder eu vou resgato gastro vacino dou comida faço alimento pra eles e não preciso de aplauso de ninguém porque Deus está vendo por falar em Deus eu deixei com o delegado aquele lá da polícia federal gente boníssima que respeito toda equipe que eu conheci em 2018 porque eles estavam hospedados no mesmo local que eu uso há 40 anos por direito legal aquele natal que você passou lá sabe porque eu tirei uma foto pro meu filho pediu pra tirar uma foto e eu minha neta minha nora meu marido e e meu filho eu perdi mais de 2 mil seguidor que vai explicar pra veganada toda pra tribo vegana que eu só estava falando pro senhor é a respeito dos documentários veganos The Game bolsinha do cocô que o senhor tinha aqui colostomia sabe bolsinha aqui penduradinha aqui deixa eu aproveitar aquele período pra refletir a respeito de apoiar a matança de animais o senhor não fez foi porra nenhuma o senhor continuou foi comendo leite condensado no pão francês e continuou fazendo chacota com mulher machista assim pra mim tem que pegar covid tem que morrer sem respirador e a gente vai se encontrar sabe porque esse mundo é muito pequeno além dessa carteirinha vermelha aqui que eu também não gosto de vermelho mas já vem assim internet não press car já manda vermelho e é uma luta fazer cidadão brasileiro entender que porra é essa isso aqui me dá liberdade de adentrar até no paquistão até no afeganistão então não vem fazer chacota com mulher formada for credenciada falando que mulher jornalista queria dar o furo o senhor tem o furo do senhor que a senhora sua primeira dama lá e tem a mãe dos seus filhos então respeita a mulher se o senhor tem essa tropa de filhos todo mundo no poder todo mundo ganhando din din porque uma mulher pariu porque nem isso o senhor consegue fazer agora vamos e convenhamos não é gripezinha não e o senhor respeita a montanha de milhões de brasileiros que estão de luto porque eu também estou de luto tá vendo da cabeça aos pés eu estou de luto e quem eu sou que dá até calor falar quem eu sou para o senhor porque ó nenhum brasileiro consegue entender inglês eu sou eu sou préis eu sou internet no pré-scar e sabe por que que está tudo assim tudo tudo carcumidinho que eu uso essa porra aqui minha credencial tá já mostrei as carteiras agora eu vou mostrar quem eu sou o caixa que fica dando dinheiro para traficante para bandido é para dar para cidadão carente dá até calor conversar com esse povo que é tudo esmiolado e o senhor não acordou ainda que tem que tem que cremar ai que bonzinho esse presidente não quer nem saber olha lá oito dias dez dias que eu estou lutando que abandonaram outro cachorro aqui sabe o que é que é aqui é desova de cachorro de gato e eu não posso resgatar mais enquanto o santuário não estiver pronto o santuário veganão de pato não está pronto sabe por causa de que sabe por causa de que meu senhor porque ninguém ajuda ai eu gasto meu dinheiro todo porque o dinheiro é meu então stop julio stop julio forever stop china stop a china vírus porque covid-19 aconteceu lá mas chegou aqui e vocês não acordaram depois de quatro meses de isolamento de lockdown de economia quebrada de merda que foi feita porque as barreiras sanitárias poderiam ser feitas mas vocês não fizeram então vocês provocaram o senhor mandatário o senhor foi buscar covid americano e o senhor trouxe covid pra cá e a dona caixa simplesmente está pagando o dinheirinho sagrado o auxílio para os carentes porque vocês provocaram essa carência vocês provocaram o aumento desta pandemia porque ninguém faz nada infectologistas médicos avisa organização mundial da saúde achando que o que acontece lá não passa cá mas passa e agora vocês sabem toda merda que é feita na China toda patinha que é maltratada na China a WEG já falou o esmalte é vegano também tudo vegano e aqui é vegan para quem não sabe e o cachorrinho está aqui e eu não consigo nem fazer o vídeo porque os que eu resgatei eles são donos do território e cada cachorro que entra aqui eles querem defender o território eu falei não é amiguinho cachorrinho bolte, granada fuzil, mag, tripé é tudo nome de armamento pesado dá para conectar uma coisa com a outra vegana revoltada armamento pesado ilha da marambalha e quem eu sou quem eu sou eu sou uma cidadã que trabalha para cacete em nome da natureza que todo mundo deveria fazer eu sou defensora da água eu sou defensora da mata atlântica eu sou defensora do ecossistema mas eu não moro sozinha nessa merda desse planeta então enquanto estiver engasgada aqui ó o que o senhor falou e está na página da FENAG que a mulher jornalista queria dar o furo para o senhor a gente vai se encontrar eu luto o maitai eu luto o karatê chotocã sou faixa verde e sou vega e ativista jornalista quer dizer eu sou vegana eu sou ativista e eu sou jornalista eu sou jornalista por forroção e ativista por devoção e o senhor não mora sozinho nesse planeta não tá e eu também não me escondo atrás de platina do meu gato não 40 anos eu tenho um gato ó platinadão quente mas eu sou essa ativista vega ativista jornalista enquanto o senhor estiver apoiando vaquejada o senhor não merece meu respeito enquanto o senhor mandatário estiver apoiando matança de animais silvestres o senhor não merece o meu respeito enquanto o senhor mandatário estiver fazendo chacota com mulher estiver cumprimentando o cidadão o senhor cheio de covid pra cidadão morrer porque pobre morre nesse país o senhor sabe disso não é bobo o senhor já foi pobre o senhor sabe disso que neste Brasil de tempos passados até agora é uma merda ser pobre tá então vão pegar leve com as mulheres não importa a profissão e vão pegar leve seu mandatário com os ativistas porque nós defendemos a vida nós defendemos o universo nós defendemos a porra do planeta a mãe terra gaia porque sem terra ninguém vive vocês estão deixando contaminar a terra a terra não é lixeira pra ninguém ficar sepultando corpos com pandemia de covid seja lá o que for gripe suína gripe porcina de nada tem que cremar não é possível que ninguém falou isso eu não tenho assessoria você está querendo uma assessoria eu posso assessorar mas ó meu santuário vegano o senhor vai vir conhecer ah vai anjos de patas o senhor vai ver o que o governo de Angra o governo do Rio de Janeiro não faz nesta costa verde porque eu bati de porta em porta igual uma babaca com a carinha toda maquiada maquiagem vegana com os olhinhos todos maquiados olhinhos que eu não paguei pra fazer plástica eu paguei plástica na minha cadela que está deitada ali fora mas se eu mexer muito com essa merda desse celular vai que ele cai está cheio de almofada no chão porque ele tem vida própria então já caiu está todo trincado aí vamos combinar viu o corpinho é corpinho tipo Brasília 60 anos se o covid não pegar na esquina ali nas próximas semanas tá então vamos combinar o senhor tem que respeitar a mulher o senhor tem que respeitar a mulher o senhor tem vamos ver minha unha que eu fiz terça-feira que eu faço um monte de vídeo com a unha toda ferrada pra vocês verem como que o covid está acabando comigo eu fico nessa cozinha limpando essa merda essa cozinha noite e dia você acha que é fácil impar essa bancada aqui? você acha que é fácil marido chegar com as contas com as contas pra mim na bancada toda e eu ter que ficar limpando então ó mão cheia de dermatite culpa zero sabe por quê? eu sou vegana os meus produtos são veganos ó ó isso aqui é biodegradável isso aqui não contamina rio não contamina mar não contamina oceano não contamina porra nenhuma e vocês fazem o que? merda nenhuma nem seguir nem dar like e muito menos divulgar e presta atenção de ficar limpando dermatite contato porque eu sou rainha vegana veg queen veg model veg queen veg stand up veg ativista jornalista veg press veg poli eu sou fantástica eu sou fenomenal eu sou espetacular eu sou foda então não brinque não faça chacota com furo de mulher nenhuma ela sendo jornalista não o senhor aprende a respeitar mulher natureza e aprende a respeitar também sabe o que senhor mandatário presidente que foram muitas mulheres que colocaram o senhor no poder porra o senhor aprende a respeitar os animais porque não é pra ficar fazendo vaquejada puxando o rabo porque que vocês não puxam o rabo um de vocês vai lá no congresso puxar rabo de deputado vai lá no senado puxar rabo dos senadores porque vocês não sabem o que animal passa agora eu sei porque eu resgado sabe que merda é essa aqui ó essa merda aqui é uma patinha de turmalina tem turmalina verde sabe e como que eu consigo dinheiro é vendendo essas joias aqui sabe pra poder montar o santuário porque nenhum carnista ajuda porra nenhum então minha orelha tem joia de patinhas meu pescoço tem joia aqui tem mais patinha e quiser ver mais vai lá no veg solution lá no instagram vai lá vai vai lá no veg solution do youtube do instagram e ó veg queen porque eu sou muito mulher mulher que põe a vida pra funcionar mulher que pare parto normal o senhor não sabe o que é isso e o senhor não tem que respeitar só a senhora sua mãe não o senhor tem que respeitar todas as mulheres olha aqui ó patinhas não é pra comer não senhor presidente ó patinhas é sabe pra que senhor presidente é pra respeitar sabe por que senhor presidente o senhor tá morando e dormindo numa montanha de ossos olha aqui ó ossos porque o senhor colaborou pra essa pandemia aumentar no Brasil porque o senhor fez questão de buscar um avião lotado de covid pra espalhar e o senhor ficou de olhinho fechado assim tipo chinesinho sabe e não fez nada nem o senhor nem os governos cada governador do Brasil pra falar ó fechou de novo tem um espírito aqui essa luz ela apaga e acende na hora que ela bem entende e o senhor não fez nada pra fazer barreiras sanitárias nos aeroportos e no esporte em plena época de natal carnaval que o covid não chegou em março não o covid veio junto com os chineses com os japoneses com os estrangeiros dos infernos globalizados foi em 2019 quando a pandemia tava estourada lá na China já tinha turista aqui ó disseminando o covideiro então o senhor presta atenção essa mulher aqui é jornalista por formação mas ela também é defensora da causa animal da sociedade do meio ambiente porque eu quando me formei eu fiz um juramento igual o médico faz que eu honraria a classe feminina eu honraria o meu planeta o meu país o meu estado o meu Brasil e onde eu pisasse toda a natureza porque o mundo é globalizado o senhor aprendeu agora que tudo que acontece lá na Stop Yuli China vem parar aqui olha o mundo globalizado e daí e daí porra nenhuma e daí que essa tonelada de osso que o senhor tá governando em cima dela pessoas que têm família pessoas que estão ilutadas como eu olha aqui eu tô de luto ó ó ó e não foi um só que morreu não tá e eu agora como eu ando eu tenho que andar ó vidrinho de álcool gel dentro da sacolinha porque eu jogo álcool aqui dentro remedinho pra garganta porque minha garganta tá estourada de novo sabe por quê? minha garganta tá estourada mesmo sendo vegano tomando remédio natural todo dia sabe por quê senhor presidente? eu vou falar por quê? não vai acreditar mas eu vou falar minha garganta tá estourada porque eu estou estressada então uma pessoa estressada uma cidadã jornalista ecossócioambiental estressada baixa imunidade senhor mandatário senhor presidente senhores senadores e senhores deputados a Anvisa e infectologistas do Brasil e do mundo cremar este essa quantidade absurda desta pandemia não pode ser sepultada tem que ser cremada qualquer pandemia qualquer cérebro pensa um pouquinho não é feito só pra fazer chacota de mulher e de animal e nem apoia a vaquejada e apoia a matança de animal tá senhor presidente tá essa cabecinha que governo desgoverno governo federal governo 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 estadual municipal e todos os demais políticos do Brasil nós estamos em pandemia março passou abril passou maio passou junho passou e nós estamos no segundo dia de julho e o país tá quebrado porque o senhor ajudou quebrar o país faz chacota tá no poder come quem o senhor quiser não é? mas eu só come a senhora digníssima senhora cidadã mas nem por isso pode fazer chacota com buraco de ninguém o meu buraco meu buraco é mais embaixo então não me venha fazer vídeo rindo e falando que a jornalista queria fazer um furo dar um furo porque o senhor pode se dar mal sabe por quê? não existe só essa jornalista não eu sou da FENAG Federação Internacional Sindicato ABI ainda tem outras carteirinhas aí que o vídeo vai ficar muito longo se ficar falando toda hora do que eu tenho de credencial mas o recado que eu quero dar pro senhor que a gripezinha que o senhor diz aquela gripezinha sabe? aquela gripezinha básica olha aquela gripezinha faz no momento que eu tenho que resgatar eu tinha que tirar do negócio daqui ó ó só prejuízo ó óculos arranhado teve dois lockdowns e agora a Angra parece que tem sabe o quê? que eu que eu tenho